Papapá, 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 papapá E aí rapaziada, como é que cês tão aqui em Fala Usapa? Galera, seguinte, o Roblox, hoje aí, né, nesta quinta-feira, o Roblox liberou aí Alguns novos códigos, né, liberou 8 horas da noite, eu tô gravando aqui a 8h16 agora Liberou aí, na verdade, 6 códigos no caso O primeiro aí é o Kit Blue Cat e o depois é o Kit Waffle, beleza? Beleza? Vou tá passando aqui primeiro o Kit Blue Cat, beleza? Vou tá passando pra vocês aqui Bom, vocês devem ter visto já na thumbnail aí, né, que no caso é um rabo, né, que é um rabo de gato Só que é um rabo azul, né, porque é Blue Cat É um também orelhas de gato e também tem uma coroa azul, galera, beleza? É de um desenho que vai tá aparecendo na tela aí, se não aparecer, me cobrem, beleza? Beleza? Mas enfim, é de um desenho pessoal que tem lá nos Estados Unidos, né, de um gatinho azul Não sei se eu vou tá conseguindo aí encontrar pra vocês, mas se eu encontrar eu vou deixar na tela, beleza? Mas enfim, galera, e aí eles fizeram esse código aí, né, não foi uma parceria nem nada Fizeram por fazer mesmo, não divulgaram simplesmente o código, não divulgaram um arroba de ninguém Então creio eu que não foi uma parceria, né? Mas enfim, galera, então eu resolvi vir trazer pra vocês aqui esses primeiros três códigos, né E o outro também foi o Kit Waffle, né, que é a comida típica que eles comem lá no café da manhã Então criaram o Kit Waffle aí que é basicamente lá uma arma de mel Também tem um chapéu de Waffle e um cachecol de Waffle Esse Kit Waffle, pessoal, eu vou tá passando lá no canal Zacold, beleza? Então se quiser ver, cara, vai lá no canal Zacold, tá na descrição e é isso aí Mas enfim, galera, tô jogando aqui um pouco de Adopt, né, deixa eu dar uma, falando nisso, deixa eu dar uma comidinha aqui pro meu pet Dá uma comidinha pro pet aqui, calma aí, aí, deixa eu deixar ele parar, aqui, ó Vamos alimentar nosso petzinho aqui, cadê, deixa eu dar, aqui, vou dar um sanduíche, vamos dar um cafézinho pra ele Mas enfim, galera, ó, eu queria agradecer a vocês, né, por ter ajudado a gente a alcançar nossa meta de 21 mil inscritos Muito obrigado mesmo É, e eu só espero que a gente, que esse mês aqui, pessoal, esse mês a gente tem umas metas diferentes Este mês aqui a gente tem muita coisa pra tá fazendo nova aí E só que pra esse canal aqui, daqui a pouco eu vou comentar as coisas que a gente tá, vai fazer nova no canal Mas enfim, pra o canal Zapinha e o canal Zacold, a gente tem metas aí já específicas O canal Zapinha vai tá batendo 30 mil este mês Beijo, ó, escutem o que eu tô falando pra vocês aqui, ó Vou até anotar aqui num papel, deixa eu pegar até um papel aqui Calma aí, e escutem o que eu tô falando Eu não falei que ano passado a gente seria o maior, um dos maiores canais, aí, de Roblox aqui do Brasil Bom, enfim, né, enfim, 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 ó, Roblox não, de Adopt Me no caso, né Bom, então aqui, ó, fevereiro a gente vai bater 30k Aí no mês 3, no mês 3 a gente vai bater aí nossos 45k No mês 4 a gente vai bater 60k No mês 5, pessoal, no mês 5 já, no mês 5 a gente vai bater aí nossos 80k E no mês 6 a gente vai tá batendo aí 100 mil inscritos Então nossa meta aí, até meio do ano, que é meio 6, bater 100 mil inscritos aqui no canal Zapinha, beleza? Aí o resto do ano aí vai indo, vai indo, vai indo, a gente não sabe como vai ser Mas até a metade do ano a gente tem essas metas estabelecidas Agora no canal Zapode, pessoal, no canal Zapode, as nossas metas Ó, por que eu tô falando das metas, pessoal? Porque é importante, daqui a pouco vocês vão entender aí, beleza? Mas é importante vocês saberem das metas, pra quem for acompanhar o canal aí Ó, e o canal Zapode, pessoal, o canal Zapode tem umas metas diferentes, beleza? Neste mês aqui de fevereiro, a gente vai tá batendo aí, no canal Zapode, 10 mil, beleza? 10k No mês 4, vamos tá batendo 15k No mês 5, a gente vai tá batendo 20k Enquanto a gente tiver, no mês 5, a gente tiver... Opa, esqueci do mês 3, galera No mês 3, vamos tá batendo 15k, beleza? No mês 3, 15k E o mês 4 é 20k, pessoal, mês 4, 20k No mês 5, a gente vai tá batendo aí, o nossos, já, 25k, 27k, por aí, 25k E no mês 6, é pra gente tá batendo já, nossos 40k, beleza? Então as nossas metas é o seguinte, pessoal Enquanto o Zapinha aí, tiver atingindo 100k, a gente vai tá atingindo esses 40k no nosso outro canal, beleza? Então vai ser assim, no mês 4, por exemplo, o Zapinha vai ter batido 60k E o nosso Zapode vai ter batido 20k E vai funcionar assim, vai ser rapidinho Creio que a gente consiga, sim A gente tem alguns novos canais aí pra abrir Inclusive eu vou tá falando isso com vocês agora, por quê? Porque é importante, galera É importante, por conta aí Que com esses novos canais, vocês vão aí aprender Vão entender o que vai tá acontecendo, beleza? Os sorteios que vão tá tendo Os vídeos que vão tá tendo Os tipos de vídeo O que cada canal vai ser, entendeu? Mas enfim Os canais que eu posso comentar com vocês Que tem 100% de chance de certeza Que vai tá aí Já tá criado no caso, né? Mas a gente vai tá botando a mão na massa Aqui em fevereiro Ó Mão Deixa eu ver aqui, ó Mão Na massa Eu gosto de fazer esse vídeo assim, pessoal Comentando com vocês Porque eu gosto que vocês saibam aí Quais os nossos objetivos É porque a gente é youtuber, pessoal Porém a gente também tem objetivos E vocês vão ver aí ao decorrer do tempo Pra quem também tem sonho de ser um youtuber Vocês vão ver ao decorrer do tempo Como que vai indo, né? Inclusive, se você quer ver aí Os bastidores das gravações As metas que eu coloco Os canais novos que eu crio Cara, vai lá no meu Instagram, beleza? Porque lá eu tô soltando tudo Vocês não sabem, mas eu tenho muitos canais Eu tenho 6 canais no total até agora Beleza? São 6 canais Eu tenho um canal aí com mais de 50 mil inscritos já Beleza? Só que eu não posso comentar ainda eles Porque são canais que eu não posso falar Mas eu vou estar explicando mais lá no Instagram Então vai lá no Instagram, galera Porque no Instagram, além de eu estar fazendo sorteios Lá no Instagram, eu também, pessoal Faço aí muitas caixas de perguntas E vocês podem mandar perguntas lá sobre o YouTube, beleza? Que eu respondo todas Pra quem precisar de ajuda aí Pra quem tá começando aí Pode ir lá, me manda Que eu vou estar respondendo todo mundo Sem exceção, beleza? Basta jogar a pergunta lá que eu respondo Mas enfim, galera Os canais aí que a gente tem 100% de chance Que a gente já vai botar a mão na massa esse mês É o Zapinha 2, beleza? Zapinha Canal 2 Se você jogar aí no Google, vocês vão achar Zapinha 2 E também a gente tem o Zapão, beleza? Que é o nosso canal de Minecraft Zapão O Zapão, pessoal, atualmente tá com aí 700 inscritos E o Zapinha Canal 2 E o Zapinha Canal 2 tá com 300, né? Inclusive, tá na descrição Se você quiser dar uma moral, vai lá Vocês vão ver a evolução dos canais, né? E vamos lá O Zapinha Canal 2, pessoal É um tipo diferente de conteúdo Que vai estar envolvido com TikTok, beleza? Então vai ser isso aqui Mais TikTok Então esse mês aqui a gente vai focar no quê? A gente vai focar em 4 canais e 1 TikTok, beleza? Vai ser focado assim E todos os canais, eu vou já dizer a vocês Que o quê, pessoal? Pelo menos aí por dia a gente vai estar publicando Muito mais de 10 vídeos Nossa, muito mais de 10 vídeos A gente vai estar quase 20 vídeos, talvez, por dia Contando com o TikTok, beleza? Mas enfim O Zapinha Canal 2, pessoal Nossa meta aí, neste mês já É bater aí os... Creio eu que a gente consiga bater uns 3 mil inscritos Então aqui, ó Em fevereiro A gente vai estar batendo uns 3 mil inscritos E o nosso Zapão A nossa meta aí É pra em fevereiro Estar batendo aí os... Mil... Uns 3 mil inscritos Vou pôr a 3K também, vai Vou pôr a 3K também E é isso aí, rapaziada Por enquanto, essas metas que a gente tem O nosso TikTok, inclusive TikTok Que a nossa meta pro TikTok Neste mês aqui de fevereiro Mês de fevereiro É bater aí pelo menos uns 15 mil seguidores lá no TikTok Mas enfim, rapaziada É isso Agora vamos pros códigos aqui Que eu já tô enrolando muito Próximo vídeo eu comento mais sobre isso com vocês Inclusive, ó Lembrando Se você quer ser um YouTuber Me segue no Instagram Beleza? Que lá eu vou estar soltando muitas coisas legais Só você perguntar lá, cara Que eu respondo Não tenha medo de perguntar Eu respondo tudo Beleza? Mas enfim, rapaziada Vamos lá Os códigos aí Primeiro do Blue Cat É o que, pessoal? É Blue Kingdom 2021 Que é a coroa Beleza? Blue Kingdom 2021 Também temos as orelhas Pessoal Que é Blue Cat 2020 2021 Beleza? Que é Blue Cat 2020 2021 É, porque lá onde você vai colocar o código Pessoal Não pode usar o 2.0 Então é basicamente o 2.0 sem o ponto Beleza? Então seria Blue Cat 2.0 2021 Só que vocês tiram o ponto ali Beleza? Mas enfim E também temos aí O Blue Cadê? Essa aqui é as orelhas Aí é as orelhas Agora o rabo, pessoal É Blue Cat 2021 Normal Beleza? Mas enfim Esses são os 3 códigos Espero que vocês tenham gostado Dos códigos em casa E é isso, rapaziada Um beijo Tamo junto Valeu Segue no Instagram E tchau Fui!